Hum, e aí? Já pagou o seu dízimo hoje? Bom, se tem crise pra você, parece que não tem crise para os pastores midiáticos brasileiros. Como assim? Nesse vídeo, você vai conferir 5 pastores super milionários e até bilionário, os mais ricos do país. Mas curte, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, faz tudo isso. O bloco social, os pastores mais ricos do Brasil, começando. Oi, gente, e aí? Tudo bom? Já pagou o dízimo? De onde você fala? Vamos lá. A gente, claro, não seria irresponsável e colocaria dados aqui sem ter uma fonte. A fonte dessa matéria é a revista Forbes, uma matéria de 2013 que a gente atualizou com dados da inflação. Então vamos para os 5 pastores mais ricos do Brasil? Começando com Estevam e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer. Bom, tem muita polêmica. O pastor gosta de tatuagem. Eles, de vez em quando, participam de eventos como o Paradas Gay. E muita gente lembra que em 2007, o casal foi preso com sonegação de dólares. Cumpriram a pena e hoje seguem trabalhando fielmente na igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí? Já pagou o dízimo? Sim ou não? Bom, vamos para o número 4. O número 4 é o R.R. Soares, que muita gente não sabe, mas ele já foi da Igreja Universal do Reino de Deus e é parente do Edir Macedo. Ele, R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, tem uma fortuna de cerca de 365 milhões de reais, partindo de base a matéria da revista Forbes 2013, atualizada para 2023. E aí? 365 milhões. Em terceiro lugar, Silas Malafaia. Pastor midiático, famoso por suas falas contra os gays e também por seu relacionamento com políticos. Ele já foi próximo de Lula, Michel Temer, Jair Bolsonaro. Ele, que é da Assembleia de Deus, tem uma fortuna de cerca de 450 milhões de reais em dados atualizados da matéria da revista Forbes. E aí? Será que Silas, seu Silas, ainda quer mais dinheiro? Parece que sim. Em segundo lugar, Valdemiro Santiago, que também foi da Igreja Universal, foi expulso pelo Edir Macedo e fundou sua Igreja Mundial do Poder de Deus. Muita gente sabe que o Valdemiro está incluso aí em várias polêmicas, acabou de perder uma super mansão que pertencia à Igreja e também tem muita polêmica com seus funcionários, da sua TV, da sua rádio. Tem cerca de 620 milhões de reais, uma super fortuna, mas vamos para o primeiro lugar. Claro que é ele, Edir Macedo, dono da Record, Record News, Igreja Universal do Reino de Deus e também tem várias outras empresas, incluindo uma empresa de jatinho lá nos Estados Unidos. Edir Macedo fundou a Igreja Universal e tem cerca de 3,2 bilhões de reais em sua conta. E aí? Dá para pagar o boletozinho do fim de semana, sim ou não? Gostou de saber desse dado? Quem é para você o pastor mais midiático do Brasil, o mais polêmico? De onde você está falando? Deixa seu recado, manda sua mensagem, bloco social, um beijão. Vamos pagar o dízimo? Tchau, tchau.